Confira a agenda do final de semana em Tapes. Nessa sexta tem moda de bar no Aldeia Pub. No CTG Província de São Pedro tem jantar do Grêmio com a presença de ex-jogadores e das musas do Grêmio. Na Praça Rui Barbosa tem o Natal Solidário com o Papai Noel fazendo rapel e os anjos descendo de tirolesa. E tem também a reinauguração do Recanto dos Sabores com o espaço mais amplo e música ao vivo. No sábado tem Forró Neirão no Sindicato, Casal Não Paga, até a meia-noite. Na Planet Dense os DJs residentes fazem a festa com dose dupla de energético e vodka. No Aldeia Pub tem Miguel Lima e Júnior Vieira num show acústico. No domingo tem Brick na Praça a partir das oito da manhã. À tarde tem o primeiro festival de bandas e fanfarras na Praça Rui Barbosa. No Campo em Recanto da Lagoa tem campeonato de som automotivo promovido pela Infinity Audio. E no sindicato tem o Domingão da Mulherada.